Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O jornalista Vito Ferreira vai debater a cobertura jornalística sobre a Amazônia em evento online gratuito nesta sexta-feira, a partir das 16h. O evento vai ser transmitido por um canal no YouTube e os interessados em participar do evento de cunho jornalístico e com temática ambiental é só acessar o link aqui embaixo. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.